Olá, meu nome é Cláudio Coaviva e eu gostaria de mostrar um fotótipo utilizando as últimas católogias disponíveis atualmente. Ok, Google? Ok, Google? What day is today? It is Friday, the 12th of January, 2018. Ok, Google? How is the weather? Currently in Sao Paulo it's 25 and mostly cloudy. Today, there will be isolated thunderstorms with a forecast high of 24 and low of 19. Ok, Google. Let me talk to my test app. Ok, let's get the test version of my test app. Grievings. How are you? What do you have for me today? Sorry, can you say that again? What do you have for me today? I'm doing just fine. I have a compilation for our last year's results. Would you like to see it? Yeah, sure. Show me. The results of 2017 show a solid growth of the revenue company. Total revenues reached approximately U.S. $200 million. As is usually the case, December showed the best result with nearly $24 million in revenue. As this was not enough, the company ended the year with a positive bias, leading to the belief that the results will be even better in 2018. Let's simulate $24,000 to April. Okay. Updating the chart. Alright. Is there anything else I could do for you? Yeah, please. Show my favorite band. Okay. There you go. This is an iconic picture of your favorite jazz band. It was taken in 1953 at the Open Door, a jazz club in near Washington Square in Greenwich Village, New York. With saxophonist Charlie Parker, bassist Charles Mingus, drummer Roy Haynes, and pianist Thelonious Monk, it remains as one of the most famous bebop quartet of all time. Thank you. It's been my pleasure to help you. See you next time. Gostaria de descrever um pouquinho as tecnologias que foram usadas nesse protótipo. As tecnologias do Google, de Platforms and Services, mais precisamente Google Cloud Platforms, foram usadas intensamente. Da mesma forma, o Google Home, o Assistente de Voz do Google. Google Home e o Google Assistant foram os responsáveis pelo processamento de linguagem natural, tradução de voz para texto e texto para voz. Atrás deles está um produto extremamente importante, que é o Direct Flow, ele que é o responsável por manter os diálogos e os contextos que vocês viram nesse protótipo. Outras tecnologias ainda na nuvem Google também foram muito importantes no desenvolvimento do protótipo. Cito Firebase, um banco de dados específico para aplicações móveis e sincronismo de dados entre os componentes. Além disso, a implementação do serverless do Google, o Cloud Functions e o Web Engine também foram usados. As linguagens utilizadas foram Python, Node.js. Para manter as imagens e manter a inscrição das informações, foi usado o Raspberry Pi. Raspberry Pi que é o responsável por receber as imagens, perceber que o Firebase fez alterações nos dados e enviar os dados para a televisão. De tudo o que ficou, uma das coisas que mais me encantou nesse protótipo foi a convivência pacífica entre o Golias, que é uma das maiores implementações de Linux do planeta, o Google Cloud Platform, convivendo pacificamente com o Davi, uma das menores implementações de Linux no planeta, o Raspberry Pi. Não estão brigando, estão convivendo pacificamente, dentro do mesmo contexto, na mesma aplicação. That's Cloud Confedian Jazz, man. Tchau, até a próxima.